Bem-vindo ao Momento Verdadeiro, eu sou o Washington Luiz, repórter do canal, aqui você fica bem informado. Acaba de chegar a notícia pessoal, subiu para 28 o número de mortos na operação policial no Jacarezinho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou hoje que a operação realizada ontem, lá no Jacarezinho, terminou com 28 mortos, 27 suspeitos mais o inspetor da Polícia Civil, que foi baleado pelos criminosos. Até a tarde desta quinta-feira, acreditava-se que foram 25 mortos no total, contando com o policial. Ainda não foi explicada a razão da diferença na contagem. Em discurso durante o sepultamento do inspetor André Frias, o secretário da Polícia Civil elogiou a ação da polícia no Jacarezinho e disse que informações do setor de inteligência da corporação identificaram que todos os 27 suspeitos que morreram eram traficantes. No entanto, mais de 24 horas após a operação, a Polícia Civil ainda não divulgou a identidade dos mortos no Jacarezinho. Segundo informações do portal G1, dois 27 mortos na ação, três foram denunciados pelo Ministério Público por tráfico de drogas e eram procurados pela polícia. A investigação aponta que eles eram soldados do tráfico, atuando como braço armado da organização criminosa no Jacarezinho. As informações são do portal de notícias G1, eu fico por aqui, obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino, aqui você fica bem informado. Eu volto em breve com novos vídeos.